Pago a minha parcela de financiamento em dia, mas meu saldo devedor não muda. E nós vamos esclarecer para você hoje este assunto, mas antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, roda a nossa vinheta. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Você com Seu AP, um canal especializado hoje em financiamento imobiliário, onde nós levamos até você toda a informação e também efetuamos vendas para os clientes que chegam até nós através deste nosso canal. Nós a princípio éramos especializados no programa Minha Casa Minha Vida, continuamos ainda especializados no programa, mas estendemos um pouco mais agora o nosso leque para imóveis de leilão e também imóveis fora do programa Minha Casa Minha Vida, tanto usados quanto imóveis novos que aí ultrapassam os valores dos tetos aí do programa, tá bom? Meu nome é Wagner, para quem não me conhece, eu sou corretor de imóveis, amo a minha profissão, amo atender os meus clientes e também sou especialista no programa Minha Casa Minha Vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto importante que é a questão do saldo devedor, que não muda aí nos primeiros anos de financiamento ou no primeiro ano de financiamento, eu vou explicar o porquê para você. Mas antes disso eu quero pedir para você que está aqui, que já é meu ouvinte, que já é meu amigo aí virtual, mas ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal, sua inscrição é importante para nós. Também ative lá o sininho das notificações, você já conhece o YouTube e sabe exatamente como é que funcionam as normas, né? Se você ativar o sininho vai receber os novos vídeos que nós vamos ter. Deixar o like também faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e vai nos ajudar a enviar para mais pessoas. E por último, compartilhamento, pessoal. O compartilhar é tão importante, por quê? Porque por mais que nós já tenhamos aí mais de 100 mil inscritos, aliás, quase 115 mil inscritos, tem muita gente ainda que precisa de esclarecimento. Então ajude essas pessoas, mande, 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 porque essas pessoas não vão comprar o imóvel sem antes saber o que ela precisa perguntar para o corretor, quais são os riscos, enfim, tantas coisas importantes que nós trazemos aqui neste canal. Bom, já falei muito agora, vamos entrar então no nosso assunto de hoje que é sobre o saldo devedor. Pessoal, para nós falarmos sobre saldo devedor, é sempre importante nós mencionarmos que geralmente 90% dos financiamentos, eu acredito que eu estou sendo até um pouco exagerado, mas beirando aí 90% dos financiamentos que são feitos dentro do Minha Casa Minha Vida para renda até R$ 4,400, eu não vou nem colocar a faixa 3 aqui, para renda até R$ 4,400, elas são da tabela Price. E existe um grande problema, muitas vezes até dos profissionais hoje da corretagem, que quando eles vão vender o imóvel, eles falam que a parcela é fixa, mas a parcela, ela não é fixa por um motivo, todos os juros que é aplicado sobre um determinado valor, se ele for fixo, vai ter o quê? O indexador que vai variar ali de acordo com a economia. Então, ou ele vai ser a TR ou ele vai ser o IPCA. No caso do programa Casa Verde Amarela e agora Minha Casa Minha Vida, porque também tem pessoas que até hoje estão confundindo o programa antigo com o programa novo, é todo o mesmo programa e agora é Minha Casa Minha Vida. No programa Minha Casa Minha Vida, todos os financiamentos, eles são corrigidos pela TR. Por quê, pessoal? Porque a TR ainda é o menor índice de correção, é um índice que não altera com problemas da economia, porque tem lá todo o seu problema se realmente houver uma alteração muito grande, em FGTS, poupança, enfim. E também a TR foi um índice que ficou zerado durante muito tempo. O que aconteceu? Quando ela ficou zerada durante todo esse tempo, 2017, 2018, 2019, 2020, o que aconteceu? As parcelas, elas ficaram fixas. Então, todo mundo que comprou apartamento em 2016, 2017, percebeu que as parcelas ficaram fixas, mas não foi uma regra. Quando você tem um indexador, por mais que ele esteja zerado, a gente tem a obrigação de avisar você que pode ser que ele venha a alterar. E foi o que aconteceu com a Terra. Ela acabou alterando, variando aí por conta da Selig ter subido muito, a economia ter aí tido esses problemas todos, ela acabou variando. E aí as parcelas começaram a variar, tá? O aumento não é muito grande, mas principalmente ela mexe o quê? No saldo devedor. Então tá, dando essa breve explicação, eu vou explicar. Você tem a sua parcela. A sua parcela é composta do juros, né? Porque quem compra hoje com 30, 35 anos, já é calculado na tabela Price, já é calculado todo o período numa parcela igual. Só que essa parcela é igual, ela já está o valor da parcela, mais os juros que foi calculado ali na base que você pegou referente à sua renda, tá? 6%, 5%, enfim. Aí o que vai acontecer? Você vai ter a amortização, que vai ser o valor que você vai pagar ali, porque as pessoas pensam que se ela pagar lá uma parcela, a minha parcela ficou R$ 1.300. Ela vai pagar R$ 1.300, vai sair R$ 1.300 do saldo devedor. Não é assim que funciona. Então você tem o valor amortizado ali. Vamos deixar esse valor de amortização para eu explicar por último para você. Vamos só falar do valor da parcela e dos juros que foi embutido ali naquela parcela. O que acontece? Você tem o indexador TR que hoje está variando. Não é muito, mas está variando 0,20, 0,29, já variou 0,16. O que acontece com isso? Quando você paga a sua parcela de financiamento, você paga praticamente os juros que foi cobrado durante todo o período do seu financiamento. Então vamos supor uma parcela. Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Numa parcela de R$ 1.500, você pagou ali, ao invés de debitar R$ 1.500 do saldo devedor, vai debitar o quê? R$ 200 só. Por quê? Todo o restante é os juros. E o que vai acontecer? Porque você pagou os juros, mas o seu montante ainda continuou o mesmo. Por quê? R$ 200, aí vem a variação que teve da TR e praticamente você empatou. Ou seja, para o saldo devedor, ele entendeu que você não pagou praticamente nada. Porque o que amortizou da sua parcela naquele momento referente aos juros do programa foi comido pela variação da TR. Ai, Wagner, mas isso significa então que eu não vou conseguir pagar o meu apartamento no prazo. Pessoal, é o seguinte, eu sempre digo que quando você compra um apartamento, você nunca pode ter na sua mente que você vai demorar 30 anos para pagar, ou 35 anos. Eu sempre falo que você precisa o quê? Amortizar rápido. Pegou a chave, já começa a amortizar. Se não tem dinheiro, não tem problema. De dois em dois anos, faz com o FGTS aí que vai acumulando para você. Por quê? Porque conforme você vai amortizando no início, você vai tirando os juros do programa. Ai, o seu dinheiro vai ficando maior para o saldo devedor. Porque conforme você vai abatendo os juros, o que vai acontecer? O saldo devedor vai entender que quanto mais dinheiro você injetar e menos juros você tiver para pagar, maior vai ser o abatimento que vai ter no seu saldo devedor. É só para você entender então. Por isso que eu digo, a amortização é extremamente importante. Wagner, não tenho valor da minha parcela. Gente, o que você tiver, faz lá no site da Caixa, na ginástica, coloca lá o valor e você vai ver. Ah, tem R$500, tem R$300, tem R$200, tem R$1.000, tem R$1.000. Faz a amortização. Porque tudo que você fizer de amortização no início, no início que eu digo assim, nos cinco primeiros anos, nos sete primeiros anos, faça isso. Por quê? Este é o segredo de você tirar os juros que estão já calculados sobre o período total. Agora, se você paga certinho todo mês ali, o que vai acontecer com a sua amortização? Ela vai ser pequenininha porque você está pagando sobre os juros total. E o que vai acontecer? Vem aí o indexador e vai ali comer praticamente toda a sua amortização. Se é R$200, o indexador come R$199, fica R$1.000, não vai mudar nada lá o seu saldo de vendedor. Então, gente, isso é um exemplo bem assim, sem muito detalhe técnico, mas é o objetivo deste canal, fazer com que você entenda, tá? Então, o que eu quero fechar esse vídeo dizendo para você? Vale a pena você deixar às vezes de fazer alguma coisa, não estou dizendo deixar de comer, deixar... Não, pessoal, mas tenta economizar um pouquinho no período que você está pagando o financiamento para você poder colocar o dinheiro ali na amortização, principalmente durante os primeiros anos. E aí você vai se surpreender, não só com o seu saldo de vendedor, mas com o prazo. Porque quando você faz amortização no prazo, você vai diminuir o prazo porque você vai pagar sobre os juros e você vai tirar o quê? O prazo. E como foi calculado sobre o período de 30 ou 35 anos, as primeiras amortizações são muito grandes. Com uma parcela, você amortiza praticamente um ano e às vezes até mais do seu financiamento. Faça isso, então, pessoal. Faça, não tem todo mês para fazer, não sobrou dinheiro, não tem problema. Mas quando sobrar, vai lá e aplica no seu imóvel e não pague todos os juros, porque senão você vai pagar três apartamentos, com certeza, tá? Os juros são os menores juros, é um programa maravilhoso, mas tem que saber utilizar os números do programa, tá? Eu falei aqui sobre tabela Price, tá? A tabela SAC, na verdade, ela é praticamente a mesma coisa. Porém, a amortização no início, ela vai acontecer de uma forma um pouco mais lenta. Por quê? Porque todos os juros vão estar no início do financiamento. Então, a representatividade do valor amortizado não vai ser porque é amortização constante, não vai ser igual à da Price. Mas, independente de tabela, amortize aí o seu financiamento com valores extras que você vai ter, tá bom? Espero que você tenha entendido. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, se você gostou, assim, daquilo que a gente está falando, se você é a primeira vez que você está aqui, a gente já falou para você escrever, pessoal, quer entrar em contato com você com o seu AP, não se esqueça. Ah, você com o seu AP, vou falar em todo vídeo isso. Ela é uma empresa que vende imóveis. A remoderação, tanto do Wagner Corretor de Imóveis, quanto dos profissionais da Você com o seu AP, está na taxa de corretagem, que é igual para todos os corretores. Então, se você quer comprar o seu imóvel com a Você com o seu AP, você vai ter suporte jurídico gratuito, você vai ter pré-análise, você vai ter um canal para você tirar suas dúvidas a hora que você quiser. Entre em contato conosco, então, se você ainda não comprou o seu imóvel e faça o seu processo. Inicie o seu processo com a Você com o seu AP. Você não vai ter pressão de compra, você não vai ter pressão emocional para você comprar. Aqui tudo é pé no chão, é racionalidade, é aquilo que você pode. Enfim, nós deixamos o cliente bem à vontade na escolha. Temos aí imóveis, banco de imóveis muito grande, das melhores e maiores construtoras do mercado hoje. Entre em contato conosco. Nosso telefone é 011 São Paulo, 931 4768 62. Ou, se você quiser ir direto no site para cortar caminho, preencha lá o formulário que está no site e nos envie. O que vai acontecer? Este formulário é a primeira etapa do seu início de análise. Fez o formulário? Vai receber o contato de um corretor com a sua simulação em mãos para começar a conversar com você um pouquinho sobre o seu perfil e sobre o tipo de imóvel, em termos de valor, que se encaixa dentro da sua realidade. Tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Continuem conosco. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E, é claro, eu sempre vou te esperar ansiosamente no nosso próximo vídeo.